Olá, amigos conhecidos e haters! Tudo bom? Aqui eu vou bem. Seja bem-vindo de volta a mais um Fatos que eu tenho feito toda semana, toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, ao menos, acredito eu, está saindo mais um Fatos. Semana passada a gente falou sobre a SEGA e hoje eu vou falar sobre o Playstation. A Playstation não, né, amigão? O Playstation! O Playstation! Então, mas antes eu vou pedir que você dê a sua pequena ajuda, já dando o seu joinha, dando o seu like, compartilhando esse vídeo onde você puder e também me apoiando no Patreon. Seja meu patrão, me apoie no Patreon e aí eu vou poder cada vez mais melhorar e melhorar e melhorar e continuar melhorando os vídeos e fazer mais e mais vídeos, certo? Vamos falar sobre este videogame que surgiu logo depois da briga entre SEGA e NINTENDO. Primeiro fato! Fato número 1. O Playstation foi lançado em 9 de setembro de 1995. Este videogame surgiu nesta data. É uma data muito importante para toda pessoa que é fã desta marca. Número 2. Nos Estados Unidos e no Japão, aconteceu muito problema com os controles, porque no Japão, X significa OK e no Japão, X, que significa Batsu, significa Não. E a bolinha nos Estados Unidos, significa Cancelar. E no Japão, bolinha é Maro, que significa Certo. Então, dava sempre essa confusão. Número 3. Mascote desconhecido, Polygon Man. Se você pensa que o mascote do Playstation durante muito tempo foi o Crash Bandcock ou então o Spear of the Dragon, nunca foi. Na realidade, isso é invenção dos donos de revista. O mascote original mesmo é o Polygon Man. Número 4. O Playstation 4 vendeu mais de 1 milhão de unidades no seu primeiro dia. Acabou de ser lançado, ele foi vendido batendo 1 milhão nos Estados Unidos. Não vou nem contar o que foi vendido fora dos Estados Unidos. Número 5. O Playstation 2 foi o videogame com maior vida útil. Foram 12 anos de Playstation, sem nenhum videogame ser lançado logo depois da própria Sony. Número 6. O nascimento do Playstation só existiu graças a Sony e a Nintendo. Lembra que eu falei no vídeo passado, lá da Nintendo? Então, o Playstation só existiu porque a Sony e a Nintendo tinham uma parceria de lançar um videogame juntas. E aí acabou dando pra trás, não aconteceu o projeto da Nintendo com a Sony. Número 7. Depois de fracassar com a Nintendo, a Sony tentou convencer a SEGA. Convencer o quê? A tentar tocar pra frente o projeto que eles tinham feito com a Nintendo. Mas aí a SEGA ficou naquela coisa de, será que vou, será que não vou? E preferiu não entrar no barco. Número 8. O Playstation só foi focado em gráficos 3D graças a SEGA. Todos os jogos que foram criados lá, durante um bom tempo, que era pro SEGA Saturn e coisa do gênero. Tipo, Virtua Fighter, Virtua Tênis, Virtua Soccer, Virtua um monte de coisa que eu já falei também nos vídeos da SEGA, foram praticamente feitos em duas mãos com a Sony. E a Sony viu que o mercado era apostar completamente em 3D e os jogos que existiram depois só existiram graças a essa pseudo-união. Mas que não aconteceu. Número 9. O Playstation 1 foi o primeiro videogame a bater 100 milhões de vendas. Sabe o que é isso? 100 milhões de unidades vendidas no mundo inteiro, cara. É muito videogame, cara. Claro que depois foi normal. Qualquer videogame conseguia bater nisso, mas na época, cara, era muito difícil. Número 10. E último fato. O design do Playstation 2 foi completamente inspirado no videogame Falcon 030 da Atari. A Atari tinha um videogame quase pronto. Só que aí o Playstation gostou do design, comprou os direitos do design e aí resolveu manter isso. Aí depois a Atari meio que parou e tentou desenvolver alguns jogos pro Playstation, mas não rolou. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu vou pedindo que você veja os outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Peço também que você dê a sua forma de contribuição e me apoie no Patreon. Até semana que vem, gente. Falou!